Ok, vamos retirar aqui da nossa embalagem, sem fazer bagunça né, Cameraguel? Também, cara! Aí, ok pessoal! Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal de churrasco! Pra quem não me conhece ainda, eu sou o Thiago Botelho, muito prazer! No vídeo de hoje, nós vamos testar pra vocês aqui, ó, um pedação de assém. Compramos aí, um assém normal, compramos a peça congelada no supermercado. E vamos falar pra vocês se vale a pena, se a carne é macia, se ela é boa pra churrasco, tá? Continue acompanhando o vídeo e não perca nenhum detalhe. Você aí, é inscrita ou inscrita? Não! Não é possível, Cameraguel, meu barrigão! Que isso? Então se inscreva e vem pra cá ser feliz com a gente! Olha só! Cameraguel tá achando os bicos ali! Pessoal, a ideia aqui é que o nosso vídeo não é patrocinado, então nós estamos testando a carne, igual você faz aí, você vai lá no supermercado e compra, nós fizemos a mesma coisa, tá bom? Vamos falar de valores aqui, pagamos R$ 42,88 na peça, o quilo saiu a R$ 26,90. Então, assim, considera um preço legal. Vamos falar sobre características de escolha da carne aí. A carne, primeira coisa, verifique se a embalagem está realmente, não está violada, está embalada a vácuo. Você vai verificar a questão de aparência da carne, ela tem que estar com a cor avermelhada. Pode ser, inclusive, um vermelho mais claro ou um vermelho mais escuro. Essa questão do vermelho estar mais escuro é em razão da ausência do oxigênio aqui na embalagem a vácuo, tá? Quando você abre e coloca a carne exposta aqui por algum tempo ao oxigênio, ela vai voltando à cor normal aí. Então isso aqui está normal. O que eu verifiquei aqui antes de comprar? Se a carne está congelada, no nosso caso aqui é congelada, não pode estar exposta sem refrigeração. Porque isso, mesmo que seja por pouco tempo, pode gerar contaminação. A carne não pode estar com aquela cor acinzentada, muito acentuada. Isso quer dizer que ela vai estar, provavelmente, com contaminação por bactérias, tá? E outra coisa, quando você abre a embalagem, a carne não pode estar com aquela viscosidade, está pegajosa. Se estiver pegajosa ali, com cheiro muito forte, aí não aconselho que faça o consumo e retorne no estabelecimento e faça a troca. O que eu observei aqui na hora de adquirir? Aí já vai o toque do churrasqueiro. Se a carne tem entremeio, nem que seja pouco de gordura, tá? Eu verifiquei que tinha alguns pontos brancos, isso é sinal de que provavelmente a gente vai ter uma carne mais macia. Mas vamos saber só durante o teste, tá bom? Então vou lá, né? Vamos abrir a danada aqui. Ok, vamos retirar aqui da nossa embalagem, sem fazer bagunça, né, câmera girl? Também. Aí, ok, pessoal. Como a gente falou no início do vídeo, quando a carne entra em contato com o oxigênio, ela reaviva a cor vermelha. Fica top, né? Aqui, ó, tem um pouco de membrana, nós vamos limpar isso aqui. Isso aqui, não gostei, tá? Deveria ter sido limpa antes de ser embalado a vácuo. Mas vamos fazer essa limpeza rápida aqui e daqui a pouco eu já volto. Aí, pessoal, finalizamos a limpeza, tá? Ficou legal, nos dois lados. Tiramos mais ou menos isso aqui, né? Um punhadinho. É pouca coisa, mas já ajuda no peso aí. Então agora vamos lá cortar. O assém, pessoal, é uma carne que tem pouca gordura superficial, mas é uma carne macia e vai dar uma bom grelhada, eu acho, né? Vamos partir ao meio aqui, desse jeito. A gente cortou aqui, ó, no sentido contra a fibra, tá vendo? A fibra tá orientada nesse sentido aqui. Olha o que eu disse pra vocês aqui. Tá vendo que tem um bom entremeio de gordura. Isso aqui não é carne angus, é nelore, tá? Olha aí. Legal, né? Aí eu vou tirar os bifes pra gente levar pra grelha. Vou tirar os bifes nesse sentido aqui, ó. Cerca de dois dedos de espessura. Aqui, ó. Tá? Carne macia, tá cortando bem. Isso aqui, ok? Isso aqui, ó. Certo? Vamos lá, vou tirar mais um bifezinho e já vamos passar pra salga. Existem duas técnicas de salga. Você pode salgar a carne antes de levar pra churrasqueira ou salgar depois que já estiver assada. Você vai tirar a carne, fatiar, colocar o sal e já comer, tá bom? Eu vou optar por salgar antes de levar pra churrasqueira. Você pode usar sal de parrija ou sal grosso triturado. Eu vou usar sal grosso triturado. Coloquei o sal nesse triturador. Gosto muito desse tipo de sal porque é mais barato que o sal de parrija. E ele também é um corte... Um corte não. Os grãos são mais finos e vai penetrar mais no corte. O sal de parrija, infelizmente, por mais fino que seja, ele vai deixar pedaços, grãos inteiros aqui na superfície. E ele às vezes não penetra. Aí você vai mastigar a carne depois de pronta. Você fica mastigando sal. Agora nós vamos dar intervalo entre 3 e 10 minutos para que ocorra aqui o equilíbrio osmótico. Quando você coloca o sal na carne, por osmose ele suga parte do líquido que estava no interior para a superfície da carne. Depois desse intervalo entre 3 e 10 minutos, aquele líquido que estava sobrando ali na superfície retorna para o interior da carne. Isso é equilíbrio osmótico. Ah, mas se eu não quero esperar esse tempo aqui, já quero levar para a churrasqueira, eu vou ter algum problema? Não. Só que é o seguinte. Quando a gente dá o calor superficial maior para selar a carne e manter suculência, aquele líquido que está ali boiando vai evaporar, não vai retornar para o interior da carne e não fica tão suculenta como deveria. É só isso. Ah, mas se eu optei pela segunda técnica de salgar a carne depois de assada, aí tranquilo, esquece essa questão de equilíbrio osmótico. Você vai tirar a carne assada, fatiar, colocar o sal e mandar para dentro. Não precisa esperar nada. Pessoal, quer um churrasco de qualidade? Já comece assim, com o braseiro forte. Acenda a sua churrasqueira com pelo menos 40 minutos de antecedência. Agora nós vamos fazer o teste de calor. A nossa grelha está aproximadamente 35 centímetros de distância do braseiro. Nós vamos colocar a mão na altura que a carne vai ficar, a mão espalmada, e tente sustentar até 5 segundos. Se você conseguir ficar mais de 5 segundos, o braseiro está fraco. Então vamos lá. 1, 2, 3. Nossa, está bem quente. Então agora nós vamos levar a carne. Se você não fazer esse procedimento de deixar o braseiro forte, você corre o risco de não ter uma carne suculenta, tá bom? Ok, vamos lá. Nós vamos agora selar a nossa carne. Já dá aquele leve chiadinho, né? Nós vamos deixar aqui, ó, selar por cerca de 3 minutos, tá? Daqui a pouco a gente vai virar e fazer a mesma coisa do outro lado. Mas eu mostro pra vocês. Ok, pessoal. 3 minutos depois, vamos fazer aqui o rodízio. Olha só como que já dá aquela selada, né? Já muda de cor. Isso aqui é importante pra gente ter uma carne selada, a carne mais suculenta, né? Vamos virar aqui essa aqui também e a de cá. Opa! Isso aí. Agora, gente, nós vamos tirar no ponto que a gente quer a partir de agora. Nós vamos deixar aqui mais ou menos uns 8 minutos total na churrasqueira, tá? E cada um tira no ponto que acha melhor. Eu vou deixar a carne no ponto que a gente prefere aqui em casa, tá bom? Ok, pessoal. Finalizamos. Deixamos lá cerca de 10 minutos. Quem quiser um ponto acima, eu deixo um pouco mais. Quer um pouco menos assado, é só deixar menos tempo na churrasqueira. Vamos lá fatiar pra gente ver como é que ficou, hein? Ó, tá fatiando tranquilo, tá? Legal. Aí aqui a carne é mais fina, ela vai ter, olha, o ponto um pouco mais acima, né? Porque a carne é mais fina, ok? Olha aí. Vamos nesse pedaço aqui agora, tá? Aí, ó, o ponto já tá um pouco mais abaixo também, tá? Bem suculenta. Vamos nesse aqui. Opa, já tem muita carne, né, camarão? Ó, aí o ponto também mais abaixo, tá? Ok. Vamos lá degustar essa maravilha, hein? Vamos fazer aqui o teste de maciez da carne, hein? Será que vai cortar? Ó, cortou fácil, hein? Eu acho que vai tá bem macia. Vamos lá pro teste de degustação agora. Vamos lá pro teste final, hein? Vamos tentar cortar no dente. Hã? Hum, cortou. Hum. Camaraguel, olha só. Todo mundo já sabe a resposta, né? Gente, carne macia, boa aparência, o cheiro muito agradável, ficou com sabor realmente muito acentuado. Gostei demais. Top das galáxias. Tá aprovado, tá? Legal demais. Espero de verdade que tenham gostado do nosso vídeo. Já gostou do vídeo? Vem aqui nos comentários, dê a sua opinião, participe com ideias para futuros vídeos. Eu gosto de conversar com você também, tá? Vem interagir comigo aqui. Já dê um joinha pro nosso vídeo, compartilhe nas suas redes sociais. Você vai ajudar o canal e vai ajudar aquele amigo ou amiga que gosta de um churrasco diferente, que quer conhecer algo diferente. Você aí não é inscrito ainda? Se inscreva, ative o sininho pra receber todas as notificações e não perder nenhuma novidade, tá? Ficar por dentro de tudo. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado você, seguidores e seguidora, pelo sucesso incrível do canal. Grátis, dom eterno. Câmera, quem é o céu? Já fez tudo isso daí? Compartilhou? Tal, 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 tal coisa. Comeu a carne? Tem que fazer o quê, câmera? Achei que você tinha esquecido, acredita? Ué, eu... Chamou o véio. O véio tá ali fora. Tá aqui na janela. Ô, véio, vem cá. Ih, tá aqui fora o quê? Véio, aqui sou eu. DJ, sou na caixa. Tchan, tchan. Tchan, tchan. Tchan, passe de novo, hein? Tchan, tchan. Passe de novo, hein? Tchan. Bilisquete. Tchan, tchan, tchan. Tchan, tchan. Tchan, tchan. Gostou do bilisquete, né, câmera Guelma? Beleza. O importante é ser... Feliz. Vem ser feliz com a gente, pessoal. Gente, vou deixar pra vocês quatro vídeos aqui, vocês vão adorar. Ó, do lado de cá, nós testamos uma picanha fatiada, aquela baratinha que você compra no supermercado. Será que a picanha é de verdade, Camigão? Tá na dúvida? Será que a carne é boa? Tem que assistir. Assiste o vídeo, tá aqui pra vocês, tá? Incrível. Do lado de cá, nós testamos pra vocês aí a bananinha da costela. Um vídeo top. Aí fica a dúvida. Essa carne é boa pra churrasco? Ela é macia? Vale a pena? Quando que eu uso essa carne? Tá aqui pra vocês, tá? Incrível. Do lado de cá, ó, nós fizemos uma picanha fresca com as melhores técnicas. Picanha comprada em açougue. E assamos aqui pra vocês na grelha. Ficou incrível. Não percam esse vídeo. Tá aqui pra vocês. Do lado de cá, ó, nós testamos uma fraldinha maturada. Um vídeo incrível. Ó, esse é bom, né? Camigão até lembrou ali agora, hein? Tá aqui pra vocês. Ensinamos também técnicas pra assar essa carne. Ficar no ponto legal. Do jeito que vocês gostam, hein, tá? Tá aqui pra vocês. Curtam todos os nossos vídeos. Continue acompanhando o canal. Sejam muito felizes. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!